Eu só quero cash tipo da bomba no casino Atrás de notas verdes não importa também se for da cor do albino Vem falar de sweat, roupas pretas na via tipo que eu sou assassino Eu quero mexar com o pai e com a mãe, não importa qual for o business Não tenta vir estragar o business Mônica não estraga o mobismo, não tenta vir estragar o mobismo Mônica não estraga o mobismo, eu é que faço o mobismo Mônica não estraga o mobismo, não tenta vir estragar o mobismo Mônica não estraga o mobismo, eu é que faço o mobismo Piso na banda tipo que sou langa porque me envolvo com qualquer brada Promiscuidade? Não, só quero cash, vos mato e vendo o próprio caixão Mônica já não ama dama, Mônica agora ama raça Mas nem sequer anda com a Yolo na beca Mônica não estraga o mobismo, não tem um bismo Vou te dar bismo, sei que mexas doé Vem que não tem, vai da mala Sou abençoado desde o tempo das Catanas, Catigueira, Sanga, Sanga Não tanta pancela, tanto menino e dinheiro, sei do caminho Evita problemas, só quero dinheiro da corda albino Pra dar boa vida na velha e não só Quero ser orgulho dos meus bros Eu só quero cash, tipo só bundar no casino Atrás de nossos verdes, não importa também se for da corda albino Vem falar de sweat, roupas pretas na via, tipo que eu sou assassino Eu quero mexer com o pai e com a mãe, não importa qual for o bismo Não tenta estragar o bismo Mônica não estraga o mobismo Mônica não estraga o mobismo Eu é que faço o mobismo Mônica não estraga o mobismo Mônica não estraga o mobismo Mônica não estraga o mobismo Eu é que faço o mobismo As vezes só olho, não falo, nigga Teve imenso, o bielo deu errado E quando eu aponto, não falho Já tentaram de vara e fuma Mas ou não cai o castro Bino deu certo, nem deixamos rastro De certeza que piorou o raço, mas ou não paro não Esse que é mista, tipo aquela brincadeira Gigante e anão Esses niggas não vão aguentar levar esse bismo da fama Tudo porque tenha medo de ver a tropa na via a contar grana Nunca entendem essa bicharada Só estraga o bismo Por isso tentaram meter o papo pra tribeira numa salada Mas só que o tiro saiu da pulatra Estamos sempre a vos servir E por isso é que somam as vossas carapuças E como eu vendo tudo Eu estou a vender a minha vagana no school Vista grossa, bismo louco Memo distraído, nico Eu estou focado na grana E agora tu boicotas Queres vos estragar o que é meu só porque queres fama Minha cota já me acha famoso E eu lhe digo, nana, não sou famoso Mas eu estou no bizno como os bretas Quando eu entro eu já vos disse que eu sou guloso Como esses biches Barra tá chique Não tenta vir estragar o deal da clique O Taylor matou-vos todos num beat Mafiosos na via, isso é tropa de elite Quero mais, 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 mais Mônica, isso não é nada Deus a conduzir meu caminho Pô desapertar, estou ciente que não dá nada Eu só quero cash, tipo tua bomba no casino Atrás de nossas verdes Não importa também se for da cor do albino Vem falar de sweat Roupas pretas na via, tipo que eu sou assassino Eu quero mexar com o pai e com a mãe Não importa qual for o bizno Não tenta vir estragar o bizno Mônica, não estraga o mobismo Não tenta vir estragar o mobismo Mônica, não estraga o mobismo Eu é que faço o mobismo Mônica, não estraga o mobismo Eu é que faço o mobismo